E hoje eu vou mostrar o modelo de orçamento que a gente utilizava aqui na 3DM. E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo dando continuidade a essa nossa série sobre empreendedorismo. Então se por um acaso você está querendo montar o seu próprio escritório de arquitetura, design ou um estúdio de maquete eletrônica para vender os seus serviços, essa série aqui foi feita para você. Se você não viu os outros episódios dessa série, eu fortemente te indico a voltar e assistir. Vou colocar o link dos outros episódios aqui na descrição desse vídeo. E hoje eu vou mostrar para você o modelo de orçamento que a gente utilizava aqui na 3DM para vender os nossos serviços de maquete eletrônica. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite. Dia 11 de fevereiro vai rolar o Workshop Viver de 3D aqui na 3DM, com dicas para quem está querendo implementar o seu escritório de arquitetura, seu estúdio de maquete eletrônica. Esse Workshop está fantástico, as vagas são limitadas. Então eu, se fosse você, já garanti a sua. É de graça, é online e o link de inscrição está aqui embaixo. Então clica lá no link e já garanta a tua vaga, porque esse Workshop está simplesmente imperdível. Antes de começar a mostrar esse orçamento aqui para você, eu preciso me proteger. Então agora é aquele momento disclaimer. Gente, isso daqui que eu vou mostrar para você, era o modelo que a gente utilizava aqui na 3DM. Como eu sei que todo negócio tem suas peculiaridades, tem suas características, provavelmente esse modelo aqui não vai servir para o teu negócio. Você precisa adaptar isso aí para o seu business. Então entenda isso que eu estou compartilhando aqui nesse vídeo, como sendo uma inspiração, como sendo uma referência. Não pega isso daqui ao pé da letra, porque depois aí você se ferra aí com o seu cliente e aí você vai querer jogar a culpa em mim, tá? Então estou aqui querendo tirar o meu da reta, beleza? Antes de mostrar aqui a tela do computador com esse modelo, eu gostaria de explicar em linhas gerais qual é o princípio dele. Eu parto daquele princípio que a gente precisa otimizar a nossa comunicação com o cliente. Se você for um cara de comunicação enrolada, a sua taxa de conversão vai ser baixa, tá? Quanto mais eficiente é essa comunicação com o cliente, melhor a sua taxa de conversão. Entenda a taxa de conversão como o seguinte, você envia 20 orçamentos e você fechou somente 2. Taxa de conversão é de 10%, tá bom? Agora se você começa a fechar 4 orçamentos, pô, aumentou aí bastante para 20% de taxa de conversão. Quanto mais eficiente essa comunicação com o seu cliente, melhor vai ficar a sua taxa de conversão de orçamentos. Eu parto do princípio que a gente precisa trocar o mínimo de mensagens possível com o cliente para atingir um determinado objetivo. Nesse caso aqui o objetivo é fechar o contrato. Esse modelo que eu vou mostrar aqui para vocês, além de orçamento, ele também é o contrato de prestação de serviço. Então você vai perceber que eu coloquei aqui nele um monte de cláusula para me proteger. Então ao invés de trocar 6 e-mails, um com orçamento e o outro com o contrato, não. É um arquivo só com orçamento com contrato. Isso facilita muito a troca com o cliente. Eu lembro de um amigo meu que ele estava montando um escritório de arquitetura e ele usou essas palavras. Não, eu quero montar um contrato bonitinho. Que aí o cara me envia a cópia do RG. Cópia do RG, velho. Pior do que cópia do RG, só comprovante de residência. Você vai me visitar? Se você souber cobrar do seu cliente de uma forma correta, sem dor de cabeça, não tem porquê você pedir cópia do RG, comprovante de residência. Faça o trabalho direitinho para não precisar disso. Nesse caso aqui eu peço o telefone do cara por mera burocracia. Nome e e-mail já era o suficiente. Não precisa nem assinar. Camarada, pagou a primeira parcela, está aceito o negócio, tá bom? Então, bora lá para o computador. Deixa eu te mostrar esse modelo aqui que você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Bom, então vamos lá, gente. Isso daqui é um arquivo de Word, tá bom? É um template que aí a gente só vem preenchendo, tá? E aí a primeira coisa, você precisa de um papel timbrado. E aí tem lá o número da proposta, tá? Então esse número aqui precisa ser único, tá bom? Precisa ser único. Repare aqui que isso daqui é um número seguido de uma letra. É o dia, projeto, nome do projeto, tá? Para você se lembrar de que projeto é esse. É importante ser um nome que você vai conseguir memorizar. Leu isso daqui, você já faz ideia do que se trata. Aqui o nome do cliente, os dados do cliente, o nome, o telefone e o e-mail, hein? Telefone aí por garantia aí, em caso de emergência, mas nem precisaria disso nesse caso. Só o nome e o e-mail já era o suficiente. E aí aqui os nossos dados, né? O meu nome, o nome da empresa, a data em que foi feito, o telefone da empresa, meu e-mail e o site da empresa. Então aqui são os pontos de contato. E aí aqui embaixo, cara, tem a descrição do serviço, entregas preliminares. Então repare que aqui eu já estou contando para o cliente como será o processo. Forma de entrega. E aqui eu já deixo bem claro que vai ser via internet, work blog e e-mail. O legal do work blog é que a gente já vai registrando tudo, tá lá. Então não corre o risco do cliente falar, é, mas eu não vi isso daí que você está falando. Tá lá registrado no work blog, por isso que eu gosto tanto de work blog. Ao contratar, receberá uma senha, tá? Aí eu já explico mais ou menos como funciona o work blog. E aí eu falo que as perspectivas serão entregues no formato JPEG, PNG e a resolução. Isso daqui era importante porque uma vez teve um cliente que pediu num formato que eu não fazia. Até nisso eu tive que me garantir, né? Cada problema que dava com o cliente, né? Crescia uma cláusula. Então ele foi ficando cumprido. O cliente vai direto na segunda página, que é onde tem os valores. Ele não vai ler nada. Então isso daqui serve como sendo uma segurança pra você que está prestando serviço. Você fala pra ele, ó amigo, estava presente no orçamento, você não leu porque você não quis. Seja sucinto. Se você escrever pra caramba, vai começar, eu vejo gente escrevendo a história da maquete eletrônica. Você tá louco? Então eu tento colocar aqui o mínimo necessário. Prazo. Esse item aqui é crucial. Isso daqui tem que ter. Porque os caras vão, é, mas você não entregou no prazo. Como não entregou no prazo? Tá lá, deixa eu ler com vocês. O trabalho terá início logo após o fechamento do contrato. Entrega de todo o material pra execução e pagamento da primeira parcela. Fechamento do contrato. Fechamento do contrato é o cara pagou a primeira parcela, quer dizer que ele aceitou o contrato. E a entrega de todo o material pra execução. Porque, meu, já aconteceu N vezes. O camarada paga, fechou o contrato, bonitinho, e segunda-feira de semana que vem, tá? É a entrega. E aí chega na segunda-feira, o cara fala, cadê a entrega? Fala, tá louco? Você não me mandou o projeto? Como é que eu vou te entregar? Havendo ausência de material, o prazo de entrega será alterado. Pra presente proposta, estipulamos um prazo máximo de quatro dias pra entrega preliminar das perspectivas. Repare que eu não coloco aqui o prazo da entrega final. Porque quem vai definir a entrega final é ele, não sou eu. Então, se ele quer a entrega final daqui quatro dias, por mim tudo bem. Mas o problema são as revisões. Prefiro colocar o prazo da primeira entrega preliminar. Entreguei pra ele a entrega preliminar? Esse cara vai ver, é, precisa colocar o material de madeira no piso, precisa colocar. Beleza, volta. Faça as alterações, nova entrega preliminar. Show de bola, Diogo. Tá legal, mas eu queria que tivesse um sol entrando pela janela. Volta. Passei a bola pro cliente, tá? Eu já me ferrei com isso, assim, N vezes, de marcar a data da entrega final. O cara começa a cobrar o trabalho da entrega final. Mas as entregas preliminares foram complicadas. O cara pediu muita alteração. Então, não tinha condições de atender o dia que ele queria da entrega final. Quem vai definir o dia da entrega final? É ele. Você quer que seja entregue em seis dias? Então, pega leve nas revisões, entendeu? É mais ou menos isso que eu tô querendo dizer aqui. E aí, a gente passa pra próxima sessão, que é a sessão que o seu cliente vai ler. É essa daqui. Valores. Olha só que interessante. Eu fiz uma tabelinha aqui no próprio Word, tá? O Word, ele oferece essa função de você colocar uma tabelinha. Então, dá pra você adicionar linhas aqui nessa tabela. Então, eu ajustava o tamanho dessa tabela de acordo com as perspectivas que a gente tava vendendo pro cliente. Tem um nomezinho pra eu lembrar qual era o ambiente. Aqui, a quantidade de perspectivas. E aqui, o valor. Aqui tem um ponto importante que eu gostaria de mencionar. Repare aqui na perspectiva do living. Normalmente, a perspectiva do living é uma perspectiva mais trabalhosa, um preço mais alto. Mas aí, eu já queria tentar ganhar um pouco mais com isso. Então, eu fazia isso daqui o tempo todo e dava super certo. Te aconselho a fazer também. Esse valor aqui varia de trabalho pra trabalho. A gente já falou sobre isso no vídeo passado. Falando sobre precificação, quanto cobrar pelo seu trabalho. Se você não viu, volta lá e assiste. Então, não tem como você ter um preço fixo, tá? Porque, às vezes, esse living aqui é bem mais simples do que o living da semana passada. Mas aí, eu já tentava montar um pacote. Uma perspectiva só desse living saía por R$700. Duas perspectivas, R$900. Aí, o cliente ficava felizão. Falou, pô, vou querer duas. Porque a segunda tá com mega desconto. Modelei boa parte daquele ambiente, né? Modelar aquele um pouquinho a mais pra poder fazer a segunda perspectiva é mais fácil. Então, já era uma forma aí de conseguir aumentar um pouquinho mais o faturamento. É isso daqui que ele vai ver. Então, meu, capricha nesse momento aqui. Pensa, gasta um tempo preenchendo essa tabelinha aqui com os valores. E aqui, formas de pagamento, né? Então, eu deixava algumas opções aqui de formas de pagamento pro cliente. Se você tem dúvidas com relação a isso, como cobrar o teu cliente. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando isso, assim, passo a passo. Que, olha, diminui muito o calote. Você vai começar a perder muito menos tempo. Te aconselho a ver, tá? De novo, link aqui na descrição. E vamos lá. Olha, isso daqui é um momento muito importante. Não deixa de assistir aquele outro vídeo lá. Porque isso daqui é um momento muito importante pra você. Se você criar condições boas aqui, a taxa de conversão aumenta e a dor de cabeça diminui. Termos e condições. Ai, ai. Eu precisava colocar isso daqui, porque esse orçamento, como eu disse no começo do vídeo, ele é o orçamento, mas também é o contrato. Então, eu preciso colocar essas cláusulas pra me proteger. E aí, isso daqui é esse negócio que eu falei. Ele foi aumentando. Começou, não tinha nenhuma. Ai, surgiu um problema, entrou uma cláusula. Surgiu outro problema, outra cláusula. Isso daqui é muito flexível e muda muito de negócio pra negócio. Então, você vai enfrentar problemas aí que eu não enfrentei. E aí, você vai ter que colocar as suas próprias cláusulas aqui nessa seção termos e condições. Mas você vai perceber o tanto de problema que a gente já teve aqui. Então, vamos lá. Você está desenvolvendo a maquete bonitão, felizão e aí seu cliente altera o projeto inteiro e está querendo que você altere a maquete também. Esse contrato aqui foi pra aquele projeto que você me enviou no começo. Você mudou o projeto, mudou o orçamento. Simples assim, preto no branco. Rolou alteração de projeto, rolou alteração de orçamento. Simples, todo mundo fica feliz, todo mundo sai ganhando. Eu quero que o cliente se sinta à vontade pra alterar o projeto dele quantas vezes quiser. Mas ele tem que ter noção que esse trabalho aqui era pra aquele primeiro projeto e não pra isso que ele está apresentando agora. Uma vez era um shopping gigante, fiz a maquete do átrio central do shopping. E aí o cliente sumiu, o cliente desapareceu, não pagou, não diga-se de passagem. Sumiu, desapareceu, reapareceu dali três meses com outro projeto. E ele queria que eu fizesse a maquete eletrônica daquele outro shopping. Eu prefiro chamar de outro shopping porque já não tinha mais nada a ver daquele primeiro shopping. Você vê que eram propostas que ele estava apresentando pro cliente dele. Então essa cláusula serve pra isso. Após a renderização final, as solicitações de modificação e alteração são cobradas à parte e implica alteração de cronograma. Vai vindo, o tanto que eu me ferrei com a revisão. Nas entregas intermediárias, as perspectivas são entregues em formato JPEG com 1.500 pixels de 72 dpi. Tinha que falar que a resolução das entregas preliminares eram menores, a qualidade era menor. Que nego que já estava querendo botar no outdoor entrega preliminar. Não dá, né, meu? A 3DM Maquetes Eletrônicas cede ao arquiteto todos os direitos de uso das imagens. Eu vejo dessa forma. Se ele pagou por isso, então a imagem é dele e ele faz o que ele quiser com aquela imagem. Se ele quiser me dar os créditos, muito obrigado, vou aceitar. Se não quiser dar os créditos, também não tem problema nenhum. É importante estar familiarizado com o trabalho desenvolvido na 3DM Maquetes Eletrônicas antes do fechamento do contato. Teve um trabalho que o cliente contratou a gente, a gente desenvolveu o trabalho inteiro. Eu entreguei a renderização final para o cara e o cara falou, meu, não está bom. Não é isso que eu queria, eu queria uma outra coisa. Não gostei e ele não queria pagar as demais parcelas. E aí eu tive que falar para o cara, se você não gostou, o problema é teu. O nosso portfólio é online, espero que você tenha entrado lá, tenha visto qual é o tipo de trabalho que a gente desenvolve. Isso daí que você recebeu é o serviço que a gente presta aqui. Se você queria uma outra coisa, você deveria ter procurado outro escritório. Aqui na 3DM é isso que a gente entrega. E foi aí que eu tive que colocar essa cláusula. Em caso de rescisão contratual, será cobrado o valor integral dos produtos de forneio também. Chegava no final do processo, queria quebrar o contrato. No caso de mora pela contratante, mora quer dizer que o cara não pagou, né? E aí entra um monte de multa, um monte de coisa. Eu tive que recorrer a essa cláusula muito poucas vezes. Olha, essa daqui é importante. O pagamento da primeira parcela ou valor integral implica em aceitação de todos os termos presentes nessa proposta por parte do cliente. É aqui que eu deixo claro que ele não precisa assinar e me enviar. Ao pagar a primeira parcela, ele aceitou o contrato. Isso daqui, gente, é um termo muito comum em serviços pela internet. Então, se você costuma assinar serviços pela internet, nenhum pede para você assinar. Normalmente, eles pedem para você marcar um checkbox ou alguns não tem nem o checkbox e eles colocam essa cláusula. Ao efetuar o pagamento, quer dizer que você aceitou os nossos termos. Então, aqui fica bem claro. Esse orçamento também serve como contrato. Otimizando aí aquela troca, como eu falei. Validade da proposta. Os valores e prazos dessa proposta tem validade de 20 dias corridos. Fiz essa proposta para o cara, está valendo para hoje. Para a realidade atual da 3DM. Para a agenda da 3DM de hoje. E aí eu coloco 20 dias porque eu sou um cara legal. Porque poderia diminuir isso daqui para uma semana. Porque eu não sei como estará a nossa agenda para daqui 10 dias. Esse número aqui varia de negócio para negócio. Você precisa ver quantos dias vale aí para o seu estúdio de maquete eletrônica. No nosso caso, 20 dias. Passou de 20 dias, o cliente falava. Diogão, vamos fechar aquele contrato. Opa, deixa eu ver se precisa ser refeito. Na maior parte das vezes, não precisava ser refeito. Mas algumas vezes sim. Então, falava para o cara, expirou, vou te mandar uma nova proposta. E aqui embaixo tem os nossos pontos de contato. Tem o CNPJ. É legal colocar o CNPJ. Se você ainda não tem o CNPJ, coloca o seu CPF. Que é para a pessoa entender que você está comprometido com esse orçamento. Então, eu colocava aqui o CNPJ da empresa. Telefone, e-mail, site. Então, estou aqui colocando os nossos pontos de contato. Deixando bem claro que nós estamos comprometidos com isso. E aqui do lado tinha a minha assinatura. Uma assinatura já digitalizada. Que eu deixava aqui já batida. Então, não tinha dessa de imprimir, assinar e mandar. Não, imagina. Eu tirei essa assinatura daqui porque eu compartilhava esse modelo de orçamento. Então, eu não queria que as pessoas tivessem minha assinatura digitalizada. Você não digitalizou a sua assinatura? Cara, poxa, a vida precisa digitalizar. É muito simples. Você pega uma caneta azul e você assina num papel branco. Você bate uma foto com o seu celular, joga no Photoshop e deleta o fundo branco. E aí você tem a sua assinatura em PNG com fundo transparente. Então, você consegue colocar aqui em cima. Terminou de preencher tudo isso daqui? Salva como PDF e envia como PDF para o seu cliente. É claro, né? Não se envia um arquivo editável para o seu cliente. E claro, mantém uma cópia aí com você. Porque mesmo em PDF, se o cara for fuçado, ele vai conseguir editar. Se você já implementou um work blog aí para o seu negócio, seria interessante já criar. Se você tiver esse tempo, tiver essa disposição, já cria um post e coloca esse orçamento lá dentro do post. E aí já manda isso para o cara. Mesmo que o cara não fechou, você está estabelecendo já um elo com o cara. O trabalho praticamente já começou. Essa é uma ideia interessante porque você já criou um elo a mais de contato com esse potencial cliente. Então, a taxa de conversão pode aumentar um pouquinho mais se você fizer isso. E deixa esse PDF no link lá nesse post do work blog. E aí, curtiu o nosso modelo de orçamento? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Então, como você pode ver, esse orçamento aqui é extremamente sucinto, direto ao ponto. Mas ele contém cláusulas para me proteger. Porque ele serve tanto como orçamento, como contrato. Tentando sempre otimizar ao máximo a comunicação com o cliente. Se você quiser esse modelo de orçamento, eu vou colocar o link para download aqui na descrição desse vídeo. Clica lá, faz o download. Adaptate aí para o seu negócio. Óbvio que você precisa adaptar, não pode usar ele do jeito que está. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E a gente se vê então naquela live que acontece toda quinta-feira, três horas da tarde, aqui no YouTube. Um grande abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.